Como acordar de um sonho De olhos abertos Não reconheço meu corpo Sou um boneco Sou um humano Pele de madeira Que leva a sério Sou um vilão, um bom menino Sou de verdade, sou de mentira Afinal, quem vai me dizer Todos acham que sabem meu destino Todos acham que sabem meu caminho Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu aprender Deixa eu sentir Para ver Qual é o que será de mim Deixa eu aprender Deixa eu sentir Só que você escolheu o cara errado Só que você escolheu o cara errado O que será que me importa Nos meus circuitos Sou um vilão, um bom menino Sou de verdade, sou de mentira Afinal, quem vai me dizer Todos acham que sabem meu destino Todos acham que sabem meu destino Todos acham que sabem meu caminho Deixa eu viver Deixa eu viver Pra ver Vocês não podem me prender Tanto é disso Quando os meus amigos se gostam Deixa eu sentir Deixa eu sentir Deixa eu sentir Pra ver Qual é o que será de mim Não me mata não Quem sabe um dia Quem sabe um dia